Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o presidente da Câmara Municipal de Itajubá, o vereador Robson Vaz, meu caro vereador, presidente, é um prazer recebê-lo, bem-vindo de volta à Conexão, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os amigos da Conexão Itajubá que tá nos ouvindo, é um prazer, Otávio, tá mais uma vez com você aqui, viu? É sempre bom estar conversando e atualizando os acontecimentos da Câmara. Presidente, eu gostaria que a gente fizesse assim um balanço bem rápido das atividades da Câmara, se tá satisfatório, porque tem alguns projetos que são importantes, um desde que eu gostaria que a gente detalhece mais um pouquinho depois, que é o Fundo de Saneamento Básico, que saneamento básico é um problema de nível nacional, que a gente fica feliz da Câmara estar se dedicando a uma coisa tão importante. O, até, Otávio, vou abrir aqui a ordem do dia da última reunião da Câmara, pra gente dar uma pincelada, porque ali nós tivemos ali, é, várias assuntos muito importantes, sabe? A Câmara, de modo geral, Otávio, eu tô muito contente com a Câmara, de modo geral, porque a Câmara tá realmente trabalhando muito, sabe? Todos os vereadores estão, cada um do seu jeito, na sua visão, na sua visão, na sua ideologia, na sua forma de trabalhar, tão se esforçando demais, isso é muito bom que a cidade ganha com isso, né? E nós temos ali as nossas divergências de pensamento, porém todos com um propósito, que é a melhoria da cidade, tudo mais. É, às vezes a gente pode não, assim, não gostar muito do perfil de um ou outro, em algumas ações, porque são diferentes da gente, mas essas diferenças, essas divergências, somam na coletividade, isso que é importante. Porque a sociedade é assim, temos pessoas que pensam das mais diversas formas, então quando a Câmara também tem pessoas que pensam das mais diversas formas, ela realmente tá retratando dentro da Casa Legislativa, aquilo que é a sociedade como um todo, e as discussões estão sendo muito ricas dentro da Câmara, sabe? Na última reunião da Câmara, por exemplo, um dos projetos que foi pra Câmara, que você falou, é do fundo de saneamento básico. Isso é muito importante, porque tendo um fundo, é, quando se cria um fundo, a Prefeitura abre possibilidades de captar recursos pra esse fundo, né? Ou destinar recursos dentro do município, ou captar de fora, né? Tem algumas situações que envolvem, por exemplo, a Defesa Civil, também teve toda uma reestruturação do CONDEC, é, pra criar o fundo também da Defesa Civil e tudo mais, ajuda aí, é, tanto em casos de calamidade, em situações do município, poder, é, receber doações dentro do município, de empresas, algumas coisas assim, é, criar, às vezes, é, contrapartidas de, de, de multas para fundos, ou até mesmo receber recursos do governo de estado, do governo federal, via fundo. Boa parte dos recursos do governo de estado ou do governo federal, muitas vezes, são fundo a fundo, que eles falam, sai do fundo nacional, do fundo estadual e vem para o fundo municipal. Quer dizer, precisa que tenha um fundo para poder coletar esse dinheiro. Exatamente, tem que ter uma forma, então, muitas vezes, é, às vezes pode ter um fundo lá que o ano inteiro não, não entra quase nada, não entra nada, mas, de repente, num dia do ano, o governo resolve passar, tem que ter aquele fundo. Então, são coisas, são formalidades que é importante ter, porque em casos de extrema necessidade, aonde a gente consegue essa, essa, essa origem de recurso, esse fundo é fundamental para que possamos receber, entender, tá? O fundo, para a população entender, é uma conta específica para investimento em áreas, né? Que, muitas vezes, o dinheiro não precisa ser nem da prefeitura. Às vezes, um empresário pode doar para o fundo municipal, vamos por, do direito à criança e adolescente, por exemplo, investir na área de criança e adolescente. Pode investir, às vezes, uma pessoa física, você, ouvinte, pode investir no fundo do idoso, tá? Às vezes, uma pessoa pode investir, como você falou, no fundo de saneamento básico, né? Então, qualquer pessoa pode ter doações, fazer doações para o fundo, mas a sua necessidade, ela é também, nesses casos que eu falei, receber recurso do governo do estado ou do governo federal. Agora, essa conta, vamos chamar dessa conta do fundo, ela vai estar apta a, 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 entrar em atividade mais ou menos em quanto tempo? Porque tem uma transitação na Câmara. Assim que passar na Câmara, vai para a prefeitura, a, o prefeito vai ter que sancionar e sancionando, tem todo um trâmite ali de criação que envolve a área de contabilidade da prefeitura e o, 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 o banco. Geralmente, é banco do Brasil ou Caixa. Não sei qual banco a prefeitura vai se adequar lá, mas geralmente é banco público, né? Resumo isso. É, mas é rápido, não demora não, tá sendo aprovado lá, acredito que aí que no máximo em um mês, tá tudo resolvido já. Olha, chegou já uma questão aqui, aonde se aplica esse dinheiro? Dá, esse dinheiro, o, pra ter um fundo, tem que ter uma comissão de gestão do fundo e essas comissões que vão elencar junto com as áreas específicas, é, aonde vai ser dinheiro, aonde e como vai ser investido, tá? Mas é na área, vamos por exemplo, fundo de saneamento básico, é para saneamento básico, não pode ser investido em educação, por exemplo, tá? Esse, no caso do fundo específico que está falando de saneamento básico, só pode ser para áreas correlatas a situação, tá? Mas aonde especificamente é essa comissão de gestão do fundo que vai definir. É importante essa, essa observação do presidente, o querido, o caro internauta que fez a questão aqui, é que vai ser montada uma comissão para poder fiscalizar, é, pra onde vai e como esse dinheiro vai ser aplicado, não é isso? Exatamente. Presidente, eu gostaria também que a gente falasse rapidamente de um, de um, já um projeto antigo, que é o, aliás, não é projeto, já é uma realidade, que a Câmara dá muita atenção na sua gestão, que é o Parlamento Jovem. Sim, nós reestruturamos o Parlamento Jovem, nós criamos, agora nós criamos o Parlamento Jovem da Câmara Municipal, porque o Parlamento Jovem em si, ele vem, é uma, é um órgão do, da Assembleia Legislativa, né? Juntamente com o Governo Federal, que pega o representante de Itajubá e muitas vezes e levam a nível estadual como representante. Inclusive o próprio vereador Pedro Gama já foi, já fez parte do Parlamento Jovem. É. E hoje é um vereador. Hoje ele está no Parlamento adulto, né? Então ele, ele, ele mostra como que essa conscientização, essa politização da juventude é importante, não é politicar, gente, a política faz parte de tudo que a gente vive, tá? É por isso que as pessoas de bem têm que participar da política, sempre falo isso, tá? Porque uma vez meu pai falou pra mim e falou assim, por que que você não sai desse negócio? Tem muito estresse, não sei o que, entendeu? Meu pai, ele deu pra ver o meio curto, daí eu falei, ô pai, mas todo mundo de bem virar as costas, vai estar dando de mão beijada pra quem só tem más intenções. É verdade. E essas ideias de Câmara Mirim, nós estamos reestruturando também, o Parlamento Jovem, nós criamos agora, o Parlamento Jovem da Câmara, o de Itajubá, sabe? É importante justamente pra levar a discussão política da cidadania, da importância da, 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 de ver a coletividade nos olhos também da gestão pública, para as pessoas, para as crianças e os jovens, né? Para que eles já cresçam com essa conscientização e importância, que muitas vezes é muito mais fácil você já indicar a necessidade, a importância das situações numa criança ou num jovem, do que tentar corrigir um adulto, né? Muitas vezes adultos muito mais resistentes. Claro que tem muitos adultos que têm uma cabeça muito mais jovem do que muito jovem, mas de um modo geral, trabalhar as crianças e os jovens é muito mais fácil nesse trabalho de conscientização, a a médio e longo prazo, e é esse que é um dos intuitos aí da, do Parlamento Jovem que nós criamos agora na Escola Legislativa. Aliás, mandar um grande abraço aqui pro nosso amigo Paulinho, filho do Maestro Mauri, né? Que é o diretor. Tio Paulinho. É o tio Paulinho, diretor da Escola Legislativa, fazendo um ótimo trabalho lá, também o Luiz Gonzaga, que tá, ele tá lá dando um suporte muito grande pro Paulinho, um grande abraço pra vocês aí. É, chegou uma questão aqui de como é que está o andamento da CPI, da saúde. A CPI, ela deve encerrar seus trabalhos no dia quinze, tá previsto pro dia quinze. Julho. Agora, é. Tá? E se ela não der tempo de prorrogação, legalmente pode prorrogar também. Mas eu acredito que eles devam encerrar agora no dia quinze. E daí, encerrando, eles vão emitir um relatório, tá? Eu não, não sei detalhes de dentro da CPI, porque eu dei total autonomia, não intermeti em nada, dei só a estrutura da Câmara pra dar suporte. Mas eu não, eu, eu, eu entrei com um pedido de CPI, mas eu não faço parte da comissão, dos vereadores que fazem parte da investigação dentro da CPI, tá? Então, tô guardando também esse relatório deles ali, pra poder, podemos saber, né, direitinho como que ficou toda a situação aí. Deixa eu colocar, só abrir um aspas aqui, um painel aqui, pessoal que tá no Facebook, que a Dalva, ela tá pedindo o zap do, do, do vereador, do presidente. Eu não sei se, é, ela quer, quer que ele me ajude num problema que estou tendo aqui. Bom, aí. Ô Dalva, eu vou mandar o meu e-mail pra você, porque se eu mandar o zap aqui no ar, eu não vou dar conta de responder. Eu respondo todo mundo, Otávio, sempre, sempre fui assim. Mas eu confesso que esse ano tá tendo mais dificuldade. Olha o telefone do gabinete. Porque o volume, assim, sabe, é, aumentou de uma forma tão absurda, o momento tá pedindo também tanta situação, mas olha aqui, você pode mandar, vou, deixa eu ver aqui, manda, é, doutor Robson Vaz, DR Robson Vaz, é uma grande frescura esse DR, mas é o que eu, é o login que tinha lá, não, 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 não faço questão nenhuma disso não, tá? Só pra deixar claro, né? Parece que esse povo me tira, né? Me chama de doutor, não tem essa frescura não, só que lá no login lá tinha isso. É, DR Robson Vaz, Robson com bem mudo, arroba itajubá.com, itajubá.mg, ajuda eu aí, Otávio. O que que você quer? O meu e-mail, Otávio, me ajuda aí. O meu e-mail pessoal, mais fácil, vai. Eu imprimei na cura, eu nunca lembro, itajubá.mg.com, vamos lá. O meu, o meu, vamos, Dalva, vamos recapitular. O meu e-mail particular, rvaz, R com bem mudo, R-V-A-Z ponto lima, arroba gmail.com, muito mais fácil. Esse é moleza. É molezinho. Tá, eu vou repetir, rvaz, R-V-A-Z, R-V-A-Z, ponto lima, arroba gmail.com. Maravilha. Tá? E daí a gente conversa lá, se você mandar no mestre do Facebook, eu também não tô conseguindo responder, no Instagram, às vezes eu tenho um pouco mais de facilidade, depois que eu falei agora, eu não vou ter mais também. Qual é o Instagram? É, Instagram também é Robson Vaz, só Robson Vaz. A Maria Tereza tá mandando aqui, bom dia, Deus abençoe todos vocês. É, obrigado Maria Tereza. Obrigado aí, Tereza. O, 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 Otávio, uma coisa que eu queria te falar, é sobre a flexibilização do comércio. É isso exatamente que eu ia perguntar, sobre essa questão. Nós, nós, nós temos, eu venho insistentemente batendo contra o Minas Consciente, que eu vou deixar bem claro, não tem nenhuma briga pessoal contra o Cristian Nilo, muito pelo contrário, tá? Eu sempre tive uma ótima relação com eles. É, só que eu fui eleito para defender o Tereza da Cidade e na minha visão, respeito a visão deles, o Minas Consciente vai atrapalhando demais na nossa cidade. Hoje, eh, quinta feira, nós devemos passar pra onda amarela, tá? O governo tá pra oficializar isso, já acenou isso daí nos bastidores. Verdade. Mas deve oficializar isso hoje no final do dia. Vamos rezar pro prognóstico do presidente da, tá certinho. É, tá entendendo. Mas, olha quanto tempo, quantos meses nós ficamos refém. A onda amarela ainda é Minas Consciente, tá? Mas, já, ainda não é ideal, mas já é um pouco mais flexível. Mas, agora, até agora, nós ficamos aí, desde fevereiro, sabe, sofrendo com a situação toda. E, a prefeitura, por exemplo, mandou um projeto muito bom pra Câmara, que é o projeto do Proref, que ajuda, quero dar parabéns à prefeitura, pelo Proref, que ajuda as pessoas a poder, eh, parcelar suas dívidas, impostos, eh, com abatimento de uma série de juros e multas, isso aí é baixa, abaixa demais o valor de uma dívida ativa com o município, com a prefeitura, pra poder pagar o imposto. Isso é muito bom. Só que essa mesma preocupação de querer cobrar o imposto com facilidade, nós temos que fazer as pessoas ganharem dinheiro com facilidade. Hoje, nós temos que ter uma real retomada da economia, nós não temos, tá? Eh, hoje, o município tem que trabalhar uma retomada da economia do município, é um ponto. E, paralelo a isso, a manutenção dos postos de trabalho já existem. Você entendeu? É, 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 esse que é o ponto-chave. Então, gerar empregos nessa pandemia não é fácil. Nós temos que se assumir essa responsabilidade e sermos bem realistas. Seria muito fácil jogar pra galera, fazer, ó, é, ah, foi todo mundo tá gerando emprego. Realmente, não é fácil gerar emprego com crise. Agora, nós estamos, a prefeitura tá pecando demais na ajuda de manutenção dos empregos e empresas existentes. É esse que é a preocupação. E o Minas Consciente, ele atrapalha demais, porque ele faz uma análise, Itajubá, toda macro-região. O que que é macro-região? Bem rápido aqui. Itajubá é uma cidade. Em Volta Jubá, mais treze cidades em Volta Jubá, formam a micro-região. E mais treze micro-regiões, formam a macro-região. Então, Itajubá, ela é julgada com, com base nos números de toda uma, dezenas de cidades em Volta Jubá, que tem centenas de quilômetros. E isso eleva os nossos números de saúde, porque os números de Itajubá específicos e são positivos. Mas quando você faz... São baixos, né? São, estão baixos, tá? Mas quando você faz a análise, em torno de vinte por cento das pessoas que utilizam leite no hospital são Itajubá, a maioria de fora, tá? Enfim, tem batendo isso constantemente. Mas quando você joga os números de saúde com base na macro-região, eleva e nós ficamos aí meses na onda vermelha, sem aula, tá? A prefeitura fala, ah, mas eu pedi pro governo de estado liberar, não precisava pedir, só liberar o prefeito que manda na cidade, a prefeitura que manda na cidade, entendeu? Então essas coisas vão atrapalhando demais a economia na nossa cidade. Nós paramos a academia aí por alguns dias, uma semana, quase uma semana de academia parada, depois voltou pra parar sete horas da noite, muito pro contrário, quando você flexibiliza o horário, as pessoas têm mais tempo e a academia consegue diluir, que vai menos pessoas por horário. Quando você manda fechar sete horas da noite, perdeu ali oito, nove, dez, onze, meia-noite pra uma pessoa fazer uma academia, você trabalha o dia inteiro, não tem tempo de ir durante o dia e fecha sete horas, você vai todo mundo aglomerar da seis a sete. Então, assim, bares e restaurantes, esses dias me questionaram, ah, mas você defende bar? Eu defendo a abertura de bar, eu defendo a abertura de restaurante, o que nós temos que ter é fiscalização, porque o bar trabalha respeitando as normas, tá? Mas nós não podemos punir um bar que respeita as normas, porque o outro bar não respeita. Então a prefeitura tem o seu papel de fiscalização. Só que quando bares sérios que respeitam as normas de fiscalização, de distanciamento, de indigenização funcionam, você está deixando de ter festas clandestinas. Porque um jovem que muitas vezes não tem o peso da responsabilidade da consequência que é aglomeração, você fecha o bar, ele vai pra festa clandestina. Isso aí já é proporcional. Quanto menos o bar aberto, mais festa clandestina tem e mais risco de aglomeração, de aglomeração, de contaminação, tem na festa clandestina. Quando o bar está aberto e o bar funciona dentro da legislação, dentro das normas, tá? Por isso que eu falo, abre bar, mas com respeito ao distanciamento, ao protocolo, a prefeitura tem que fiscalizar. Mas fechar não resolve. E perde emprego, garçom, perde emprego, dono de bar que fecha, que quebra e nós estamos perdendo o posto de trabalho do nosso município. Então quando eu falo sair do menos consciente, outra coisa, sair do menos consciente, não é deixar de ter cuidados com o protocolo de saúde. Tem gente que, tem gente que, quando, quando escuta eu falando assim, ah, o robes defende sair do menos consciente. Então vamos parar de ter cuidado com o protocolo de saúde, distanciamento social, não, continua com distanciamento, continua com uso de máscaras, continua com higienização de álcool em gel, todo o protocolo de saúde. Mas é nós cuidarmos da nossa cidade com base nos números de saúde de Itajubá e não sermos penalizado porque uma cidade a quatrocentos, quinhentos quilômetros daqui, está muito ruim, joga os números de saúde lá pra cima e a gente é penalizado aqui. É isso que eu venho defendendo constantemente, tá? Volta às aulas, por exemplo, é muito polêmico, é mesmo que eu defendo volta às aulas, eu também sou pai, meu filho tá aqui do meu lado, um deles, então assim, a gente fica preocupado, né, com a escola. Então o pai tá preocupado, não manda. Eu mando, eu mandaria, tá? Eu não vejo problema nenhum nisso, porque as escolas também tem um processo de distanciamento, higienização, as crianças estão muito menos subjetiva, menos de dois por cento das pessoas contaminadas tem de zero a dezoito anos, zero a dezoito, não tô falando de criança de sete, meu filho tem sete, tá aqui do meu lado, entendeu? Mas de zero a dezoito é menos de dois por cento e dos que pegam, mesmo assim, o agravamento é raríssimo, ter agravamento da doença. Então, assim, nós temos que tomar cuidado de saúde, mas nós não podemos esquecer do lado econômico da nossa cidade, isso é muito importante, tá? Porque senão nós criamos um problema, a pessoa não foi contaminada, mas ela quebrou, então a depressão e vários outros problemas de saúde, doença, por causa do, de não, de não conseguirem pra, o sentimento de inutilidade, os casos de depressão aumentando demais, a violência aumentando demais, doméstica, justamente por causa dessas situações, as pessoas estão desesperadas, elas querem apenas trabalhar. Com certeza. Então, quando eu critico, critico a adesão da prefeitura ao menos consciente, nós temos que ter um projeto sério, responsável, bem elaborado de retomada da economia. É isso que eu venho batendo constantemente, tá, Otávio? Só vou deixar claro isso, porque quando se fala em Minas Consciente, em volta às aulas, que agora vai, pode, já pode voltar, enfim, a prefeitura tá se reestruturando, eu acho que não precisava, é, eu acho, aliás, eu acho que deveria estar pronta já, porque a gente sabia que uma hora ia voltar às aulas, então esperar, liberar as aulas pra começar a se reorganizar pra voltar às aulas do município, eu acho isso até uma incoerência, porque a gente sabe que uma hora ia voltar, então eu tinha que estar pronto, quando voltasse, ah, tá tudo pronto, pronto, vamos começar as aulas, mas enfim, é, mas aqui o maior, o ganho, que eu, a maior, a maior preocupação minha, é, é a gente ganhar e posto de trabalho, mas se não ganhar, pelo menos não perder. Perfeito, perfeito. Entendeu, tá, deixar bem claro isso, que é importante nesse momento. Com certeza. É importante essa retomada da economia, sem dúvida nenhuma, a gente fica muito feliz de estar podendo trazer essas palavras aqui, que é o outro lado da moeda, que ele tem, tem, é, muitas pessoas, uma boa parte da população partilha dessa ideia, sente apoio nessa ideia e já veio a pergunta aqui, como falar com o presidente da Câmara de novo? Olha, eu, eu. Pra ter, pra, exatamente, ter, provavelmente, ter detalhes sobre essas questões aí que o o presidente defende, é, Robson, é, rvaz.lima, arroba gmail.com, rvaz.lima, arroba gmail.com, e aí o presidente responde. É, o meu celular, o meu e-mail particular. Aí pega o telefone, marca a reunião, conversa. Ou então, gente, se você quiser, pode ir na câmara, deixa o telefone lá na portaria, eu, daí eu, o meu assessor, a gente liga pra você e marca pra falar pessoalmente também, tá? Não tem problema nenhum, não, sou muito acessível. O Juliano Ribeiro lá, Delfim Moreira, bom dia, Otávio, é o senhor presidente, Robson, vai, Delfim Moreira, ligado na conexão, friozinho, bom aqui na Serra, bom, friozinho. O abração, Juliano. É, grande Juliano, Adalvo, agradece, e o presidente, eu agradeço imensamente a sua vinda aqui, expor seus pontos de vista, democraticamente, e também a presença do seu assessor, cada vez mais alto, o Gael aqui participando do nosso programa. Presidente, até breve, sucesso, hein? Grande abraço. A câmara entra em recesso dia vinte e um de julho, de volta, ah, e o recesso na verdade curtinho, uma semana só, praticamente, é do dia vinte e um de julho a primeiro de agosto. Perfeito, esse é o presidente da Câmara Municipal de Itajubá, o vereador Robson Vaz, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama. Próxima. Próxima. Obrigado.